Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe um vídeo que a galera me pediu, mas me pediu muito por poder fazer a respeito dele Que é dando dicas em relação a recoil, coisas que te influenciam positivamente a ajudar na verdade A segurar o recoil de uma forma mais fácil Então eu tô aqui pra fazer um vídeo em relação a isso, eu vim jogar aqui no celular porque eu vi que tinha muita gente falando Ah, mas no iPad é fácil segurar o recoil Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço pra poder segurar o recoil numa boa E que vocês podem levar em consideração ou não levar, isso vai de você Eu tô aqui pra dar as dicas, agora se vocês vão executá-las ou não, isso é com vocês Mas vamos lá galera, eu separei aqui 4 tópicos pra vocês De início eu vou falar do óbvio, mexa nos itens das suas armas Deixa eu até tirar esse botão aqui da gravação E é o seguinte ó, aqui em multijogador, vou aqui no meu armazenamento Se liga galera ó Nas armas tem itens que vocês podem upar as armas Beleza? Então é basicamente isso ó A empunhadura por exemplo, que é a empunhadura SMT Ela basicamente reduz o recuo ao mirar Então isso já ajuda a eu ter uma melhor precisão E também a ter um menor recuo, um menor recoil da arma Outro item que também ajuda um pouco, a mira laser Que aumenta a precisão, então a sua arma terá mais precisão Pra poder os tiros irem certeiro no seu inimigo Então são itens que influenciam muito cara Então saiba personalizar sua arma, digamos assim Colocando itens que melhorem a sua precisão E que diminuam o seu recoil Ou recoil, ou recuo, ou sei lá Seja lá o que vocês queiram falar Agora as dicas que eu vou dar vai ser na partida Então eu vou aqui no treino contra a IA Pra poder mostrar na prática com vocês E depois eu vou um frontline pra gente executar Tudo que eu vou mostrar aqui no vídeo Galera, as outras dicas que eu vou dar pra você Tem uma que é muito óbvia É tão óbvia que chega a ser ridícula, tá? Porém tem pessoas que talvez jogam jogos Que tem tiro automático Ou que jogam ou jogavam jogos Onde não tinha recoil nas armas Então talvez seja uma novidade Esse fator da arma ir muito pra cima Ou pros lados quando você tá atirando com ela Então no vídeo eu vou mostrar basicamente isso Tô aqui no mapa crash Tô jogando no celular como vocês podem ver, tá? Já pra não ter Ah, mas no iPad é fácil Calma, tá? Vou mostrar aqui no celular, na prática Essa arma que eu tô usando Ela não tem um recoil tão alto Então vou pegar aqui a braba das braba Vou pegar aqui a MSMC Mais conhecida como Uzi Que olha o recoil dessa arma Se liga, olha que bagulho doido Ela vai muito pros lados, tá? Deixa eu botar o fone aqui Que eu tava sem fone até agora Então o que é que é preciso fazer, galera? Pra segurar o recoil em algumas armas Porque em outras é muito fácil Mas nessa aqui é braba Caso vocês não saibam, galera Por exemplo, em um FPS de PC É preciso você ir arrastando o mouse um pouco pra baixo Pra aí sim, meio que segurar o recoil da arma Já no celular, você precisa arrastar essa região aqui pra baixo Como se fosse mirar pra baixo Mas bem leve, tá, galera? Não é ir pra baixo de vez, não Mas vocês vão devagar Conforme o recoil da arma Pra poder segurar o recoil dela E nisso aí vocês vão tentando controlar Usando esse dedão aqui Da sua mão direita Ou seja lá qual foi o dedo que vocês usam Pra poder mirar no seu inimigo, beleza? Então, basicamente Eu mirei aqui, beleza? Vou atirar Eu não vou atirar e deixar a arma louca Eu vou mirar Mirei Vou atirar e tentar segurar Com esse dedão aqui, ó Basicamente mais ou menos assim, ó Essa arma é muito doida Então não tem como você segurar o recoil Que a mira fique cravada Isso não existe, galera Que não é free fire Que a mira vai ficar cravadinha no cara As armas tem recoil diferentes Então você pode conseguir segurar o recoil de uma arma E não conseguir segurar o recoil de outra arma Uma dica que eu dou pra vocês É mexerem na sensibilidade de vocês Se liga, ó Vou ver aqui na configuração Sensibilidade A sensibilidade que eu tô usando É basicamente essa aqui Que vocês estão vendo aí, ó Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição E também do comentário fixado Um vídeo que eu fiz Em relação à sensibilidade Onde eu mostrei sobre o que cada coisa Cada opção dessa aqui significa Então lá vocês vão ver com detalhes Sobre o que isso aqui quer dizer O que isso aqui quer dizer Pra não restar dúvidas, beleza? Mas a minha sensibilidade é essa Mexa na sensibilidade de vocês Caso a sensibilidade seja alta demais Ou se a sensibilidade estiver baixa demais Vá mexendo Vá no treino contra a IA Que aqui é basicamente pra vocês treinarem contra bots Aí dessa forma você consegue, digamos que obter Quase que uma, digamos que, perfeição Digamos assim No seu recoil Na sua sensibilidade como um todo Outra dica que também Pode influenciar bastante Deixa eu vir aqui em básico Que tem que se ligar, galera Cadê? Aqui, giroscópio Vamos supor que eu queira ligar o giroscópio O que esse giroscópio significa? O moleque me matou Moleque ou bot? Nem sei Mas enfim O que esse giroscópio funciona? Tá vendo que eu movo meu celular E automaticamente a mira move junto? Então o que é que eu posso fazer? Se eu não estou dando conta De segurar o recoil apenas mirando Eu posso segurar o recoil mirando E usando o giroscópio Vamos supor que eu comece a atirar aqui Eu posso ir abaixando o celular Pra poder segurar o recoil Se liga Vou dar outro exemplo aqui Que eu meio que me embaralhei tudo Tá vendo? Que eu consigo segurar o recoil de uma forma melhor E olha que eu nem tentei segurar aqui Isso foi só com o giroscópio De novo E vocês vão descer no celular Pra poder segurar o recoil Porque ele basicamente usa Esse sensor de giroscópio Do seu celular Pra poder te ajudar A segurar o recoil também Então as dicas são basicamente essas Segurar com o dedo Que é óbvio Sensibilidade Que eu acabei de mostrar pra vocês Giroscópio E mexer os inter nas suas armas Agora eu vou numa partidinha Ali do front line E já volto Vamos lá galera Espero que essa gravação dê certo Porque eu estou meio que todo tortão aqui Deixa eu até diminuir o volume aqui Senão o som vai acabar saindo no microfone Ah Putz Vamos lá Se vocês quiserem saber sobre Esse HUD que eu fiz aqui no celular Eu já fiz um vídeo em relação a ele O cara que jogou uma armadilha ali Putz Putz Tem dois caras aqui Tem um ali atrás do carro Camperando brabamente Nem vale a pena vir por cá O cara está full camper ali Não quer saber de nada O cara na base Beleza Como é que o time deixa o cara entrar na base? Me explica Foi dois Foi dois Boa Ai Mano acho que eu deixei o giroscópio ligado Na moral Eu não estou a fim de parar agora para atirar não Boa Ai ai Então pega aquele camper no killer drone Olha a carinha aqui Boa Aí ó O camper foi no killer drone Aí sim Ah não Ah agora foi Deve ter cara aqui Se vocês quiserem Saber qual é essa arma que eu estou usando O EMS e MC Acho que eu falei no início do vídeo né Ou falei no vídeo de ontem Olha que delícia Olha que delícia Esse camper passa mal para Para Esqueci o nome desse troço Mas de qualquer forma O camper passa mal Ai Caraca Ai ai Volta 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 Muito cara ali Muito cara ali Caraca também Não 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 E lembra que no vídeo de ontem Eu tinha esquecido de mostrar para vocês Que vocês precisavam usar uma perk chamada Butri Então Eu estou usando agora e minhas balas não acabam não Amigo Eu mato um Ganho mais bala Mato outro Mato Ai não 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 Ah Mato um Acabo minhas balas Eu recupero Vou lá e recupero de novo Tá ligado Então né Ai Tem carinha ali Acho que o cara está campeonando Ai Ai Ah Dois Apareceu O cara também Com a mesma coisa que eu Tinha até a galera falando ontem Ah Mas não tem como Não tem como Não tem como Segurar a recall dessa arma Se estiver jogando No celular Cara tem sim Ah morri Tem sim mano É só questão de costume Sensibilidade É Enfim Vocês vão se moldando aí Para poder conseguir Meio que quase Ia pinar aqui Caraca O cara com Não 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 Tem cara nas minhas costas E tem cara na base também Não Não E deita também galera Ah Não 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 Arma de choque Esse safado Ai A minha sensibilidade aqui Está muito dura Preciso mexer nisso também Ai Não 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 Boa Ah Não Acabou Ah Eu fui rushando o cara E acabou a bala mano O time perdeu Mas eu acho que eu fiz Um gameplay da hora Vai Tipo Nem estou acostumado tanto A jogar no celular Porque eu jogo mais no iPad Mas ainda assim Eu acho que deu para mostrar para vocês Que é possível sim Segurar o recoil Dessa MSMC de boa É só uma questão de sensibilidade Que aqui eu não mexi Está a mesma sensibilidade do iPad Então eu preciso mexer Para moldar a sensibilidade Para uma sensibilidade do celular Mas isso vocês vão treinando Contra a IA E vai colocando a sensibilidade Da forma que vocês gostam Da forma que vocês estão acostumados Então isso não fica nem a critério É ao meu critério Decidir qual sensibilidade é melhor para você Ou para o seu amigo Isso quem decide é você Isso depende do tamanho da tela do seu celular Porque a sensibilidade varia Dependendo do tamanho da tela Então tem essas questões também Mas bora ver aqui Quanto que eu fiquei de frag Não aqui Ah eu fiquei um 22 barra 7 Tá bom né Era front line Beleza Tem bots Tranquilo Mas como aqui É só uma partida para poder treinar E testar Mostrar para vocês Que de fato é possível jogar no celular E ainda assim manter um recoil relativamente bom Então eu acho que o vídeo foi bom Na proposta dele Mas é isso galera Esse é mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês usem essas dicas Caso vocês nunca tenham pensado em usá-las Deixe o like Se inscreve no canal Caso seja novo Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau